O sorriso que me encanta, com o cheiro me atrai Uma linda mulher, do pensamento não sai Pensamento que invade, o coração e faz ter Que o amor de verdade, ele só sente com você O amor que tem carinho, tem seu desejo e paixão Uma flor que tem espinhos, não cabe no seu coração Um dia é um pouco pra nós dois, não pode ter desilusão Jogar as fichas nesse amor, vamos viver essa paixão E aqui vamos comer água, então vamos pro ponto G Essa é pra correr água dos olhos, falar de sentimento Simbora moçada O sorriso que me encanta, com o cheiro me atrai Uma linda mulher, do pensamento não sai Pensamento que invade, o coração e faz crer Que o amor de verdade, eu só senti com você O amor que tem carinho, tem seu desejo e paixão Uma flor que tem espinhos, não cabe no seu coração Um dia é pouco pra nós dois, não pode ter desilusão Jogar as fichas nesse amor, vamos viver essa paixão Jogar as fichas nesse amor, vamos viver essa paixão Isso é sucesso, isso é moral parceiro